Fala galerinha, eu sou o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos jogar Minecraft com o meu pai da pai. Isso aí, Minecraft. Oi amigo. Oi amigo. Oi. Oi. Oi amigo. Para. Amigo. O que é que foi? Olha onde nós estamos, olha para baixo. Meu Deus que medo. Ai. O amigo caiu. Ai. Pera ai, eu vou te salvar. Amigo. 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 Amigo, ai que é eu amigo. Amigo, ai que é eu amigo. Amigo, ai que é eu amigo. Amigo, ai que é eu. Amigo, fica ai. Onde tu ta mesmo? Eu vim te salvar. Onde tu ta? Eu vim te salvar. Onde tu ta? Eu vim te salvar. Onde tu ta? Tu já saiu. Mas eu pulei para te salvar. Olha para cima amigo. É. Olha para cima da casa. Ai, não pula amigo. Tu quer te matar. Não pula. Não pula. Não pula. Não. Ai. 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 Como tu fez isso? Tu pulou de boia? O boia é preciso. Pula sem boia. Tá bom. Quero ver isso E agora você se tabacou Vai lá amigo Pula, quero ver então Vem aí onde tu tá Pra cair no meio da piscina Olha aí Onde tu tá Tá nadando Tá mergulhando Amigo, tenta Ah amigo, não Eu não vou mais Eu caí de bunda na área E me machuquei Vamos lá Vamos se secar e vamos lá em cima Fazer as coisas que tu falou Eu vou dar mais um pulo Amigo, filma, filma Tô filmando Amigo, é louco Ele pula de cima da casa Olha, parece um piso Vixe Olha ali Olha ali o amigo Vem, amigo, vem Que amado, amigo Ai, ganhei eu de novo Tô mergulhador profissional Olha Nossa, bem Ah, eu desisto, Tietchan Eu vou subir na casa Ai, filma, de novo Eu gostei muito disso E vou lá ver Meu quarto Oh, olha a nossa sala Sim, que tá Que beleza Aqui, ó Ai, que O que O que O que O que O que Que adianta A TV do amigo Tem um monte de coisa E não funciona A internet Vamos lá no quarto O que Que tu disse Que tem que fazer O que Pega ele Pega ele Toma Pega ele, mina Ele é inimigo Toma Toma Amigo Vai-te embora Sua lagartixa Louca Eu derrotei Eu derrotei Eu derrotei O que Que nós vamos fazer Construir os nossos quartos Construímos Quartos e tu é Último a dar Sim E esse quarto rosa De quem que é Então já tá Ah, esse é o da mãe, né Sim E eu vou construir O meu quarto aqui, ó Deixa eu dar uma olhadinha Ó, o da mãe Ficou lindo Eu que fiz Aqui, ó Vamos construir do lado, né Sim, isso aqui O meu quarto vai ser aqui, ó, pai Ó Ah, nesse lado aí Sim Tá, e o meu vai ser do lado do da mãe Porque não vai caber os dois aí, né Tu não quer fazer dividido assim, ó Ah, pode ser Assim Não Divide nessa terceira coluna aí, então, ó Ter terceira Mas aí vai ter que ter um corredor, né É, vai ter que ter Só que daí a gente faz Pra chegar num quarto e pra chegar no outro É Então a gente quebra aqui Ai, perigo Ah Era, ok Ah, tá, te entendi Uma portinha Não, bata mais uma de tamanho Mais uma Daí deixa a portinha aqui, ó Então Pra fazer um corredorzinho Então, olha Então a gente quer Então a gente quer Quebra aqui, ó, amigo Não, não, não Tu não entendeu, amigo Não Pra fazer o vidro É pra fazer o vidro, amigo Peraí, vamos fazer o divisório primeiro Tá E aqui é o quarto, tá Tá Não, quebra esses blocos verdes aqui, ó Porque é uma Peraí, peraí Deixa eu te mostrar Ah, tu quer fazer um quarto inteiro Isso, olha Ah, uma parede Isso Isso Olha só Olha só Agora eu não entendi Ó Daí aqui tu faz a tua portinha Pra entrar no teu quarto, ó Aqui, ó Pronto Ai Aí, ó Esse aí vai ser o teu Agora eu vou fazer o meu Do lado do teu Não, amigo Não quer que eu faça o lado do teu? Não Esse vai ser no quarto, ó Esse aqui, ó Ó Esse Então, agora eu vou fazer o meu do lado Tá Sim, amigo Tu vai ver Ah Tu quer fazer o teu aí Nossa Do lado do teu Não, pai Eu queria fazer essa uma divisória É por isso que eu fiz De vez em vez Então, mas vai ter Vai ter, amigo Calma, calma Tu não entendeu Ah, tá Espera aí Vamos Vai ter, vai ter Vai ficar legal Eu vou fazer no meu Se eu quiser, tá, amigo Acabou Ah, tipo um corredorzinho Aí, ficou um corredorzinho Ah, tá Isso aí, ó Agora o amigo entendeu Ah, ficou um corredor Sim, pra nós poder acessar, né Não, amigo Aqui vai ser a tua porta Isso aí E não quebra aqui Sai do meu quarto, amigo Sai do meu quarto Eu queria entrar Dois dias, moitinho Deixa eu achar uma porta aqui Que eu já vou botar pro amigo Não entrar Pro amigo abusar Porque entra na porta Do quarto do cara Vou botar uma portinha Isso aqui não é porta Eu peguei coisa errada, cara Onde é que tem porta, filho? Ajuda Tu pegou um escudo Um escudo? Tu pegou Olha aqui Achei a porta Olha aqui Achei a porta Olha aqui, amigo Olha aqui Peguei um escudo Eu vou Tá, vou botar uma porta verde Tá, vou botar uma porta verde Ah, não No meu não No meu não Eu vou escolher minha Porta bonita Tá, eu vou escolher essa aqui Então Vamos ver se vai ficar bonito Tá Olha, amigo Que porta Bota igual Pra ficar igual Nossos quartos Não, não Eu tô Eu tô fazendo Uma coisa Sai da abertura aí, amigo Senão não vai dar pra passar Aqui, ó Espera Eu vou trocar o vidro É pelo grosso Aqui, ó É pelo grosso Ah, entendi Isso Isso aí Nossa, o quartinho Vai ficar bala, hein Aí vem aqui Abra minha portinha Ah, ele sobe Amigo Amigo Deixa eu entrar no quarto Aqui pra ver Ah, ficou meio pequeno Esse quarto Mas tá bom Olha o meu tipo De corredor, pai Fechado Vamos lá, vamos lá Nosso corredor, né Nosso corredor Agora eu vou pegar Uma caminha Pra mim Botar uma caminha Aqui Eu não acredito Que o amigo Tá dormindo Ou ele tá colocando Os móveis Não, tá colocando Os móveis Ah, tu não vai dormir Hein, amigo Olha a cama Que eu botei Aqui, véi Ah, velho Ó, te ligou Na caminha, né Agora Deixa eu ver Como é que eu vou fazer Meu bidê Meu criado muro Amigo Eu tô com o chão Me ajuda aqui Por favor Peraí Peraí Já vou aí, amigo Agora eu não posso Deixa eu ver Já escolhi Aqui meu balcãozinho Do lado da minha cama Não gostei Vou ter que fazer Com outra peça Como ele tá fazendo O teu bidê Aham Vou fazer meu bidê Um pouquinho mais afastado Da cama Vou fazer meu bidê Maior agora Já que ele vai ser Afastado da cama Deixa eu ver Como é que eu vou fazer Branquinha Olha Como eu tô ficando Meu quarto, amigo Já olha Tá bom Eu vou lá espiar Pra roubar as ideias Do amigo Ah, não, amigo Vou lá espiar Pra roubar As ideias Do amigo Eu vou lá espiar Do amigo Pra pegar as ideias Dele Oh Não, faz isso, amigo Amigo Aqui vai ser A minha televisão Sai Sai daqui Tu tá vendo A minha porta, amigo É isso Aqui vai ser A minha televisão, amigo Não destrói Não, bota aquela pronta Pode botar o bloco preto Sim Daí se Fica melhor Tá bom Eu já uso Pra mim também Tá Eu Coloco no tempo também Já vou quebrar Essa câmera E botar A invertida Então Na verdade Eu não queria Eu vou Eu tô vendo A cabeça Eu já vou dar Uma flechada Na cabeça Do amigo Aí Amigo Agora pode botar TV aí Pra nós Pra nós dois Isso aí Show de bala Aí Isso aí Agora eu só tenho Quebrar meu bidê Que eu não vou usar mais E vou botar o bidê Cadê o meu bloco filho? Do lado da minha cama Deixa eu ver aqui Não Aqui não gostei Vou quebrar esses vidros Velho aqui Vou botar meu bidê aqui O teu quarto não tem um gerador de diamante Gerador de diamante? O que que é isso? O gerador de diamante É colocar o diamante dentro Eu aperto o botão E lança o diamante Ah Isso aí Agora sim Pega o preço O negócio Uma coisa Que eu tenho Que tu não lembrou Amigo Vou trocar O lugar É da minha porta Porque Isso aqui Não tá dando certo Velho Amigo Olha A minha porta É de ferro Ela só funciona Com o botão Olha Peraí que eu tô indo aí Olha Essa eu quero ver Amigo Peraí Eu tô indo Amigo Para de quebrar Minha Quarta Deixa eu ver Deixa eu tentar entrar Peraí Não consigo E só com o botão Ah Tá de brincadeira Bota no meu também Agora tu não consegue Abre aí Amigo Amigo Aperta o botão Ah que top Botou um por dentro Também Sim Eu vou Eu vou botar aqui Show Show Vamos ver Eu vou botar Abre 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 Vai Olha Isso aí Olha Olha Isso aí Eu tive uma ideia Legal Esse amigo vai gostar Amigo Mostra pra ele Por que que tu vai me mostrar Amigo Peraí Vou botar uma flor Aqui O teu não tem Esse aqui Isso aí É o mesmo Aham Olha O que que eu aprontei Ih Meu quarto Tá pronto Amigo Televisãozinha Pra olhar Coisarada Amigo Tu não acredita O que que eu coloquei Pra ti Aqui O que É Não vem Eu vou Eu vou fazer Uma coisa Aqui Pra ti Não vem Que Não vem Só falta Botinha Eu vou Ver aqui Coloca A calça Amigo Vem aqui Eu já sei O que tu fez Amigo Vem aqui Amigo Vem aqui Deixa eu só fechar Aqui Essa parte Que eu não quero Aberta O meu quarto Abre A Enquanto tu não vem Eu vou colocar Um bloco branco E Pra ser Pra ser Não Agora eu vou colocar Só um bloco branco Amigo Amigo Deixa eu entrar Aí Ah Fez um Manequim Pra botar Tá limadura É E eu coloquei De ouro Pra você Tá bom Tô bonito Tem Só que Só que Eu quero ver O teu quarto Agora Pra mim Compar As ideias Amigo Aperta Uma pau Aí Obrigado Eu não vou Botar Essa porta Automática No meu É muito ruim De abrir Por que Ah O teu quarto Tem mais espaço Que o meu Amigo Sim Eu distribuí Melhor Como Que tu Distribuiu É Distribuí As coisas Que dentro Amigo Vem olhar Meu quarto E me diz O que tu Achou Daí Eu digo O que eu Achei Do teu Essa porta Automática Não dá Pra abrir Tira ela Bota No normal Tu não consegue Nem entrar No teu quarto Amigo Eu vou Tentar De novo Essa porta Velha Aí Ela Ela fecha Chega Disso Chega Disso Deixa que eu boto Pra ti Eu tenho Uma porta Aqui O meu E o teu Igual O que Tu achou Do meu quarto Amigo Me diz Legal Sim Legal Gostou Amigo Do quarto Gostou Amigo Então Tá Se tu Aprovou Tá bom Vem Vamos lá Que eu quero Ver o teu Assim Ó Amigo Agora Eu Tô Vendo Ai É Boa Poxa Amigo Vem Vem que eu quero Ver o teu quarto Amigo O meu Eu destruí Armadura Sem querer Amigo Sai da minha caminha Ô Manequim de armadura Gostei Amigo Gostei Vem Caminha Com Vem Ah Tu tem um vidro Líquido Dá pra olhar Pra rua Dá pra ver O tubo Água Daqui Da janela Do teu quarto Amigo Dá pra ver Nossa Nossa Montanha Russa Oh My God Que vista Bonita Do teu quarto Amigo Gostei Gostei Mais Que o meu Isso é Galerinha Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Têm gostado Não se esqueça Se inscreve no canal Fui